Coroedo falou ninja como se lida com ciúmes não tendo eu já entendi porque minhas inseguranças existem eu tenho sido muito menos otário ultimamente em relação ao espiritual tá ligado as coisas estão começando a dar certo na minha vida opa coisa linda meu passado eu vacilei quem não vacilou com a mina que namorava e tal e aí depois que eu vi o seu vídeo de plantio e colheita eu entendi da onde surgiam as minhas inseguranças você tá ligado já ficou esperto tá vendo muito bom e tô me esforçando para pagar minhas dívidas mas queria uma luz essa coisa toda de ciúme acaba comigo mas eu quero começar a ser ninja Coroedo em primeiro lugar meu brother meus parabéns por ser um cara tão foda trocar ideia aberta de malandro parabéns que Deus te abençoe precisa ser muito foda para poder abrir de verdade falar quando você você tá assumindo o compromisso com a verdade isso é bonito isso é foda sabe parte espiritual vai te deixar cada vez mais conectado para você ser verdadeiro e abrir confessar todas as cagadas sabe por tudo para fora é exatamente por esse motivo que Jesus Cristo vem aí quando você admite tudo todas as cagadas malandro limpou a nossa barra mas isso tem que vir do fundo do coração e total e aí começa a se despertar de querer mudar e tudo mais e sabe por que que a gente esse baratão eu não vou eu vou te falar do minha parte do conhecimento eu não sou é meu conhecimento é de vivência de vivência e de tá por aí sabe pode ter lógico pessoas para te ajudar muito mais a fundo como psicólogos psiquiatras a galera que estudou a parada de verdade eu vou te falar a fubangagem da parada ciúme é baseado totalmente na sua habilidade de fazer merda totalmente e aí como você era um filho da puta nato nato a maneira da gente se manter um machão você controlando só eu posso fazer as merda em mim não porque aqui é foda o machão onde já se viu tá assim isso é para camuflar uma insegurança absurda absurda você quer controlar o ciúme fica foca só em você só em você e aí a ninja eu não consigo controlar fica solteiro tá namorando errado e se é dono de alguém você não é dono de ninguém pessoa faz o que quer você que ataca a pessoa mas você não tá comprometido com a pessoa você não tá focado nela você não tá afim de fazer de crescer com ela você tá preocupado se a mina tá dando para o cara se ela tá falando quanto maluco muito juvenil muito juvenil tá nem um pico pronto para ter um relacionamento que que tá fazendo junto sabe que que isso vai acabar nos feminicídio o cara que cobre a mulher de porrada que a mulher não pode falar com cara você pode fazer tudo mas não pode já se viu sabe assim você falar que 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 porra é essa fica solo porra ninja tem um ciúme do caralho você não pode estar no relacionamento não pode seu foco é você mano quando você focar em você você vai atingir o nível de fodalidade que a pessoa que está com você vai te passar essa segurança vai te passar porque ela fechou com você agora você não fechou com a mina lá ou com o cara lá e você quer que a pessoa feche com você sem você assumir esse compromisso lá aí o ciúme entrou fulminante fulminante você quer um compromisso da mina ou do cara com você mas você não tá dando o seu pra lá você não tem esse compromisso lá mas você quer é a malandragem do povo povo é esse malando pra caralho brasileiro ele quer não você é meu fechamento você tem que tá comendo mas eu posso sair comer todo mundo fazer todos barato e continuar vendas gostosas no instagram os baratos tá nos negócios botando para fuder e fala na aí tesouro mas a mina não pode nem sequer nem sequer comprimentar o cara do outro lado essa cota aí não fecha não fecha e aí vai dar no que eu te falei acaba sempre com a mina tomando no cu e você acaba com a tua vida toda a gente tem a porrada na mina desequilíbrio porque o outro lado só espera você dar uma brecha pra vim te fuder aí você vai beber vai ficar doidão vai tá no olho aí encostou tá cabisbaixo tem um dia ruim aí encosta tudo que é coisa ruim e lá vai você fazer merda e perder a linha porque você tá num lugar que você não tava preparado fica solo arrumar casa corrige essas merda não tô pronto pra tá num relacionamento não tô pronto você tá pronto pra se dedicar da sua vida por aquela mulher por esse malandro que você tá se a resposta for não o que você tá fazendo lá entendeu é isso aí vale assim você não tem o ciúme da parada a pessoa vai fazer o que ela quiser quem é você pra controlar o que a pessoa vai fazer você viu a gente quer controlar o que o outro faz mas não quer que ninguém controle o nosso você entende isso é uma merda mano então assim ó mas você já tá na caminhada maravilhosa truta maravilhosa tá na caminhada fantástica mano sabe já começou a falar aí porque assim lembra da história que eu te falei do plantio e da colheita começa a plantar coisas extraordinárias começa a focar em coisas extraordinárias sabe o cara que tá focado só em sair e ficar comendo todo mundo catar mulher não estamos criticando mas ele fica difícil pra ele sair desse ciclo difícil entendeu você já tá na caminhada você tá focado você quer ser um cara melhor você acabou de falar aí eu quero ser ninja pra caralho então você já tá sentindo o chamado porque daqui a pouco você vai chegar na parada que o mundo o barato carnal ele fica muito pequeno muito pequeno as mina que tesão o mundo enquanto você tá aqui é movido por isso quando você eleva o pensamento eleva o barato isso aí fica pequeno fica pequeno você tem coisas mais foda pra você lidar mas isso é de cada um como eu falei não estou em nenhum momento julgando criticando falando mal até porque eu era esse cara entendeu então assim ó eu não estou falando cada um vive a vida que tem nós estamos conversando eu e você entendeu tá porra ninja tem um problema com ciúme opa vamos sair de cena vamos cuidar disso aí que aí você vai estar com alguém que seja esse fechamento total com você fechou